Kupincha, Sujoia, eu sou o Rusmea do Curionautas.com.br E hoje eu compartilho com vocês um relato japonês bem simples Só que diferente do que parece, é bem misterioso A primeira vista é só um relato fraquinho, meio que sem sentido até Mas se eu disser a vocês que existe um padrão nessa experiência relatada E esse pequeno caso poderia fazer parte de algo muito maior Ah, é possível, Kupincha, que esse caso faça parte de um mistério que sempre esteve por aí Só que as pessoas não perceberam, a gente não percebeu Segue a adaptação Kupincha, segundo a autora desse relato, o caso teria acontecido há uns 20 anos Ela diz que estava voltando com o seu namorado da fonte de águas termais de Ikaho Ikaho Onsen Localizado em Shibukawa, na província de Guma, Japão Ela diz que em um certo momento da viagem, de volta Eles pararam e entraram em uma grande loja Onde muito, muito antigamente, naquela rua Havia um monte de lojinhas que vendiam doces para as crianças Ela conta que haviam vários turistas fazendo compras nessa loja De bibelôs, lembrancinhas e doces feitos à moda antiga Algo muito comum nas proximidades de águas termais no Japão Em um dado momento, ela conta que precisou ir no banheiro Então ela deixou o namorado na porta esperando por ela E entrou no lavatório Ela terminou o que tinha que fazer e saiu Só que o namorado dela, que deveria estar esperando ali na porta Já não estava mais O cara havia sumido Ela deu uma procurada e nada E ela começou a se sentir sozinha Foi quando ela começou a perceber que o lugar estava diferente O lugar não estava mais como antes Havia algumas pequenas diferenças e estava bem mais silencioso Perto do banheiro, havia um homem de terno e gravata que chegou perto dela E perguntou se ela estava perdida Ela respondeu que sim Meio nervosa, meio desconfiada Foi quando esse homem de terno e gravata disse para ela Para ela voltar para o banheiro E para que ela saísse pela outra porta Ela estranhou E nesse ponto, ela passou do nervosismo à preocupação E ela quase chorando, decidiu fazer o que o homem de terno e gravata havia dito Ela voltou para o banheiro Viu que havia mais uma porta Ela abriu E saiu E lá estava o namorado dela No mesmo lugar que ela havia deixado ele Claro que um pouco nervoso pela demora Ela contou para ele a estranha experiência que havia tido E parece que o cara compreendeu Ou então ele, sei lá, deixou para lá A autora do relato Disse que tudo isso demorou apenas alguns minutos Desde que ela deixou o namorado na porta E entrou no banheiro Até encontrar com o homem de terno e gravata E voltar Ela disse que não deveria ter passado nada Não mais que 15 minutos, mais ou menos Ela finalizou o relato dizendo que procurou pela internet japonesa Alguma explicação para aquilo Onde é que ela foi parar Que lugar era aquele E quem era aquele homem de terno e gravata E aqui, Copinchas Termina esse relato E como eu disse no comecinho É fraquinho Meio sem nexo Não tem nada de mais do que parece, né? Só que não é bem assim Copinchas Há mais ou menos 10 anos Eu passei no Nichanero Ou Nichanel Também conhecido como Futaba Channel Uma espécie de 4chan da web japonesa Ou seja, um fórum gigantesco Onde os membros postam e debatem sobre tudo E claro, né? Também debatem sobre coisas estranhas Como lendas urbanas, fantasmas E postam experiências estranhas Lá pelo ano de 2006, 2007 Começaram a surgir novos tópicos ainda mais estranhos Os membros começaram a contar relatos Que aparentemente, por acaso Convergiam para um único ponto Demorou um tempo para que os membros se tocassem Que em um certo aglomerado de relatos Havia uma figura em comum Uma figura estranha Uma espécie de anomalia Só que sempre personificada em um único ser Uma única pessoa Ou seja, várias e várias pessoas nesse fórum Contaram relatos da década de 70 De 80, da década de 90 E até dos anos 2000 para cá E nesses relatos Que seriam contados por várias pessoas De várias idades E de várias partes do Japão Sempre aparecia uma figura que Ou tranquilamente Ou de forma agressiva Ou até mesmo xingando aos gritos Meio que ajudava os que se encontravam perdidos Em um lugar misterioso Um lugar diferente Uma espécie de outra dimensão silenciosa Aquilo que o Pinchas era um padrão E quando os membros Identificaram essa semelhança nos relatos Esse padrão Eles apelidaram essa estranha figura Que aparecia De Jiku Noosan Algo como O tiozinho do espaço-tempo Que eu, Pinchas Quando traduzi ao português Alguns desses relatos E publicamos no blog Assombrado do Mateus Fornazari Eu decidi alterar um pouco Esse apelido E batizei ele de O Paladino do espaço-tempo Em português Nesse fórum O Nitshan Foi criado um tópico Reunindo os casos Onde aparecia O Paladino do espaço-tempo Que muitas vezes Era descrito como um senhor De uns 35 40 50 anos Às vezes Essa Digamos Entidade Aparecia com roupa casual Com roupa comum Às vezes Vestido de kimono japonês Ou de terno e gravata Como nesse relato Que eu compartilhei com vocês E em muitos Muitos relatos Esse Senhor Apareceria mal vestido Com roupa suja Surrada Rasgada Como se fosse um trabalhador Qualquer Que tivesse saído De algum trabalho braçal Pronto Com a imagem Mais ou menos definida Com a descrição Mais ou menos definida Dessa entidade Digamos assim E com o nome E com o nome próprio Para as pessoas Poderem publicar Relatos semelhantes Aquilo se alastrou Pela internet japonesa Igual fogo Em palha seca Durante um bom tempo Não falavam De outra coisa Pela web japão Só que depois Esse estranho fenômeno Esfriou Não que o paladino Do espaço-tempo Parou de aparecer Mas eu acho Que o público Se cansou dos relatos Ou talvez se cansou Dos relatos Terem sempre Esse ar de Inconclusivo Eu não sei Ainda assim Atualmente Ainda continuam Publicando relatos Envolvendo essa Estranha figura O paladino Do espaço-tempo E eu Copinchas Fico só Refletindo aqui comigo Só pensando aqui comigo Será que por aqui Não estaria acontecendo Algo parecido Alguém Um tipo de entidade Uma espécie de guia Que há anos Apareceria em experiências De por exemplo Sete além Vai que de repente Os relatos Que são enviados A Ana do Assombrado Já tenham O paladino Do espaço-tempo Copinchas Por acaso Os japoneses Tinha uma espécie De Slenderman Só pra chamar de seu Só que diferente Do Slenderman Que foi criado Em um concurso De Photoshop Na internet Muitos japoneses Acreditam Que o paladino Do espaço-tempo É real E aí Copinchas Obrigado por assistirem Abrax O que foi criado por assistirem 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 Obrigado.